Pessoas, não bebo mais. Ah, e eles começam todos. Cheiras a leitinhos. Assim. Está bem, está bem. Nem dez minutos. Os três gajos começaram... Mas isto é mesmo... Parece o Ebramontes. Os três gajos que me falam... Cheiras a leitinhos. Os três deitadas no chão da rua, abenitada. Deitadas no chão não se conseguiam mexer. Os três deitadas. Meio 8 menos 10. Que era aquele o Junior. Sabe-se quem é? Que queres-te-me a cantar hipopa. Sabe-se? Mais o irmão. E mais outro rapazito lá que estão aí também. Chegou aí, Batata, eu vou ali. Para aprenderem. Para aprenderem. E não cantarem. Para aprenderem! É do leitinho. 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 Pode-me dar um bocado. Não é um bocado só. Não é um bocado só. Mas o que é que foi?